Conheço Apenas de vistas Esse aqui é o senhor Dino O nosso grande violonista É este homem aí Esse crioulo aí É o seu caroço Como faz o cara? Esse é o Luna, esse é o nosso Luna Baterista da Aldeão É o Luna baterista da Aldeão A Jorginho O que tu bate bem? Tu lá toca, não é pandeiro não Tudo ritmo Ele é ritmista também Eu nasci no estado do Rio Em Valência, sou valenciano do estado do Rio Aliás Nasci Estou com 70 anos Calcula aí, faz o cálculo Mete aí, vê lá como é que está o negócio No fim da serra Deixe para lá Valência Ainda está a mesma coisa que agora O ano passado O princípio do ano passado É, o princípio do ano passado O senhor É prefeito? O senhor prefeito mandou me buscar aqui Porque a cidade fez anos E foram me dar o título de cidadão valenciano É, eu fui para lá Estive três dias lá Muita coisa mudou Aqui é uma cidade bonita Cidade limpa, não sabe? Mas aquelas casas bonitas, antigas Aquilo é a mesma coisa Mas tem alguns edifícios Alguma coisa Mas o resto é a mesma coisa Aquela fartura Aquela coisa Boa, não sabe? A mesma coisa Eu morava na rua do Carambita É lá que meu pai Meu pai, justamente Meu pai construiu a igreja De Santão Antônio Na rua do Carambita E nossa casa Era pegadinho E então nós éramos Muito queridos ali, não é? Meu pai era querido É tio Paulo Paulo Batista Não, meu pai não É um paioleiro velho Que é a... É, gente boa Meu pai era um paioleiro Era um violeiro lá de Valência Conhecidíssimo Paulo Tio Paulo Batista Todo mundo chamava ele Tio Paulo Tio Paulo Tio Paulo Batista Minha mãe, a Dona Amélia Era risadeira Risadeira Que ela estava Jongos um escadajão com o bonito que ela cantava. Deixa eu ver essa menina agora dentro de mim que ela não cantava. Mãe não dera pirimar. Mãe não dera pirimar no campo de mina. Não dera pirimar. Não vai, não. Só tá bom, né? É, só tá bom. É, só aí com essas coisinhas. Não faz não, não dá. Não dá de jeitinho. Tia Maria Rebolo Tia Maria Rebolo Não me fecha a porta com chave Me fecha com caramela Tia Maria Rebolo Não me fecha a porta com chave Me fecha com caramela Mas se você queria ela, ei Ela não corre perigo Pois é moda nova agora Ora vejam só Pegamos ria na cera livre Pois é moda nova agora Ora vejam só E pega a mulher na cera livre Tudo sem jongos Ela cantava esses jongos assim E todas as coisas mais gostosas que ela cantava Todas as coisas assim Sou católica Miceira Miceira Só... Só mesmo Ah, canto Inclusive no meu disco tem Tem muito bonito Tem... Quer ver? Aliás... Espera aí, eu vou cantar Espera aí A traca, a traca, a traca que vem nanã Yêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É nanã, mamãe, é magia É nanã que eu vou dar a vá A traca, traca que vem nanã 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 É nanã, a inha do mar É nanã, mamãe, é magia É nanã que eu vou dar a vá A traca, traca que vem nanã 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 Ñe, peda-mae, peda-maa Ê peda-mae, peda-maa Bela-mae, peda-maa Algum já jurou bandeira, na porta de uma ita Algum já jurou bandeira, vamos todos para acabar Dirá-ma, dirá-ma, dirá-ma